O Pacto dos Lobos, que originalmente chama-se Brotherhood of the Wolf, e em francês Le Pacte des Lobes, é um filme de terror e ação lançado em 2001. A história do filme se passa na França do século XVIII, onde o Chevalier de Fronsink e Mene da tribo Iroquios, são enviados para investigar o misterioso massacre de centenas por uma criatura desconhecida na província de Gervaldão. O enredo do filme é vagamente baseado em uma série de assassinatos da vida real, que ocorreu na França do século XVIII e na famosa lenda da besta de Gervaldão. Aliás, galera, essa lenda da besta de Gervaldão foi o que deu origem à lenda do lobisomem. Se hoje você conhece as histórias do lobisomem, surgiu a partir da besta de Gervaldão. O filme tem várias cenas de lutas estendidas, com performances de artes marciais do elenco misturadas, tornando-o incomum para um drama histórico. Os efeitos especiais para a criatura são uma combinação de imagens geradas por computador, bem como marionetes e animatronics projetados por Jim Henson, Criature Shop. O filme recebeu críticas geralmente positivas, destacando seus altos valores de produção, cinematografia, performances e a direção de Christopher Guns. Com um orçamento de 29 milhões de dólares, o filme foi um sucesso comercial. Arrecadando mais de 70 milhões em seu lançamento em todo o mundo, o filme também se tornou o sexto filme de língua francesa de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos e também se tornou um dos maiores sucessos internacionais para filmes de língua francesa. A versão restaurada em 4K do filme estreou na seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes em 2022. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria do ano 2001 na França, arrecadando cerca de 24 milhões de dólares. O filme também teve um sucesso comercial nos Estados Unidos. A Universal Pictures pagou 2 milhões para adquirir os direitos de distribuição do filme na América do Norte e arrecadou 11,3 milhões de dólares em lançamento limitado nos cinemas. O filme também foi o número 1 nas bilheterias italianas por duas semanas. O filme também teve uma venda rápida em DVDs nos Estados Unidos. É sempre interessante acompanhar uma produção com elementos de horror produzida fora dos Estados Unidos. Nesse caso, trata-se do filme francês, O Pacto dos Lobos. A história mescla ação, lutas marciais, violência, suspense e situações supostamente sobrenaturais, ambientada no interior da França do século XVIII. Onde uma enorme fera, semelhante a um lobo, está atacando violentamente os aldeões, causando pânico e terror com muitas mortes, principalmente de mulheres. O roteiro é baseado numa suposta lenda local francesa, a besta de Gervaldin. Onde dezenas de pessoas foram brutalmente assassinadas por uma criatura desconhecida, entre os anos de 1764 a 1767, no período governado pelo rei Luís XV. E as razões das mortes, na verdade, nunca foram descobertas. O Pacto dos Lobos, apesar de longo em seus 142 minutos de projeção, é ambientada numa época e local específicos. É uma grande produção francesa, digna do melhor cinema de entretenimento, com bela fotografia das florestas europeias e interessante história de uma lenda, envolvendo uma criatura feroz, brutais assassinatos e conspiração política. No filme, o rei envia um cavalheiro responsável pelos Jardins do Reino, Gregoried de Fonsac, interpretado por Samuel Le Biham, juntamente com seu irmão de sangue, o índio da América do Norte, Meme, que é interpretado por Mark da Casco, para o vilarejo de Gervaldão, com o objetivo de caçar a fera que está aterrorizando a região. Para se preparar para o papel, Mark da Casco aprendeu a andar a cavalo, estudou a cultura indígena Mohawk e tornou-se fluente em francês. Todos os personagens principais do filme, exceto o nativo americano Meme, realmente existiram na vida real e viveram durante o reinado do rei Luís XV. Duas raças de cães exclusivamente francesas são usadas nesse filme. Cães Bruy de Gasgón são usadas durante as cenas de caça e um cão pastor Briard acompanha uma pastora mais tarde no filme. Em Pacto dos Lobos foi a estreia cinematográfica de Gaspard Uniel. Gaspard Uniel e Jeremie Reinier tornaram-se amigos íntimos depois de trabalharem juntos neste filme, Pacto dos Lobos, que foi o primeiro de três filmes em que atuaram juntos. Os outros filmes foram A Sorte de Van Kuntur, lançado em 2009, e Saint Laurent, lançado em 2014. Infelizmente, Gaspard Uniel faleceu em um acidente de esqui no dia 19 de janeiro de 2022 aos 37 anos de idade no Ressort La Rosière, Savoyer, na França. A Sorte de Van Kuntur, lançado em 2019,